O treinador do São Lourenço deixa o clube após pênalti perdido, entenda o caso, né? Um pênalti desperdiçado gerou a saída do técnico do São Lourenço do cargo, afinal Leandro Romagnoli pediu demissão por ter sua autoridade desrespeitada dentro do clube. No empate em 1x1 com o Godoy Cruz, no último sábado 12, o time teve uma penalidade máxima no minuto final. Francisco Friedricheski foi para a cobrança e perdeu assim, após a partida. O técnico estava furioso, pois os jogadores não seguiram a ordem dos cobradores designada por ele. Estou muito irritado, tivemos um pênalti no fim e não o marcamos. Poderíamos ter ficado com os três pontos que precisarmos muito e aí saímos daqui com sabor amargo. Joguei 20 mil anos e deixei um jogador designado. Era o Iker Muniain, mas no campo decidiram que era ele, Friedricheski, que cobraria. Se soubesse que ele cobraria, diria, não faça isso, destacou Romagnoli. Romagnoli deixa o clube São Lourenço. O treinador é um dos ídolos recentes do clube. Foi meia de sucesso, com 377 jogos e 3 títulos. Conquistado Libertadores, Copa Sul-Americana e Mercosul. O técnico faz campanha ruim no São Lourenço. O Manoli estava no clube desde o início do ano. No entanto, a equipe vem fazendo campanha ruim no Campeonato Argentino. E estava em 24ª em um total de 28 equipes. Caso vencesse, o Godoy Cruz assumiria a 19ª posição. Ou seja, como às vezes o... O episódio do pênalti perdido foi o estopim para sua saída, conforme foi anunciado pelo São Lourenço no último domingo 13. O Manoli não gostou de ser desrespeitado em campo. Só tem palavra de agradecimento ao Pipe e a sua comissão técnica pelo trabalho, pela dedicação e principalmente por sempre priorizar a necessidade do São Lourenço. Acima de tudo, com a dor de que o jogador mais vencedor da história não continue no clube. Despedimos nós dele com a certeza de que, no fundo, os nossos caminhos voltarão a se encontrar. E formou o time do Papa Francisco por meio de comunicado oficial. O Vélez Sassfield é o líder isolado da competição com 36 pontos. Em 17 partidas, o São Lourenço soma apenas 18 pontos. E aí, torcedor? Você torce para qual time da Argentina? Eu torço para o... E aí, por favor, você torce para o Boca Junho? Sou Lourenço Rássing. E essas filhos de estudiantes, né? Os pespastinhos da Argentina, né? Eu torço para o Vélez Sassfield é o que você torce para qual clube da Argentina? Sim, não. Eu tejo do céu. E aí, por favor, eu tejo do céu.